Olá pessoal, eu sou o Dinho Nogueira, professor do Guri Santa Marcelina Cultura. Estamos aqui hoje para a nossa quarta aula de violão tenor. Hoje eu preparei uma música baseada no ritmo machiche. Como na terceira aula eu fiz uma proposta para que a gente pudesse estudar a parte técnica, unificando com uma intenção musical, ou seja, tendo como proposta de estudo técnico um elemento musical. E utilizei então o ritmo machiche. Hoje a gente vai ter uma composição. Uma composição bem simples, eu vou basicamente dar uma geral em que eu pensei para poder ter essa música. E assim pode talvez auxiliar vocês a também compor a música de vocês. Então eu fiz ela baseada no campo harmônico de Lá menor. Então eu pensei nessa tonalidade. E como eu disse na terceira aula, eu parti do pressuposto de um motivo, de uma proposta, de um agrupamento rítmico que me dá condições de desenvolver ele durante os agrupamentos de acorde. Então a progressão harmônica ela é normalmente básica. Você ter uma progressão 1, 5, 1, 4, ou seja, utilizar o primeiro grau do campo harmônico e o quinto, o primeiro e o quarto, ou 1, 4, ou 5, a gente chama isso de progressões bases. Muito fácil de encontrar esse tipo de conteúdo na internet. Então eu utilizei essa progressão harmônica bem simples, 1, 5, Lá menor e Mi com sétima. E aí depois ela vai se desenrolando na segunda parte, tem alguns acordes a mais. Tá bom? Então o mais importante é a gente entender esse motivo. Qual foi o motivo? Qual foi a ideia que me fez concluir essa música? Então o Machixe, como eu havia dito na terceira aula, o ritmo dele é 1, E, 2, E... E a proposta rítmica que eu imaginei foi 1, E, 2, E... 1, Pá, pá, dá, tá 1, Pá, tá, dá, tá 1, Pá, tá, dá, tá 1, Pá, tá, dá, dá, tá Com a diferença de que normalmente as propostas rítmicas, os motivos para que a gente possa compor música, eles duram dois compassos, não um só, como eu fiz agora, né? 1, Pá, pá, dá, dá Completa um compasso. A proposta que eu coloquei para a música, ela tem dois compassos, com a maioria das músicas. Então sempre... 1, E, 2, E... 1, Pá, pá, dá, tá, tá Tá, dá 1, Pá, pá, dá, tá, tá Tá, dá Então aí a gente tem dois compassos, tá? Vamos lá então? A melodia tá aqui 1, 2 1, E, 2, E... 1, 2, E... Tchau, tchau. É essa a melodia da nossa música de hoje. Então uma melodia bem simples e toda a música é baseada nesse motivo, né? Um. Certo? Então é importante que a gente tenha em mente, sempre antes de começar a compor uma música, você tenha uma ideia, que é ela que você vai desenvolver, né? É o que a gente chama de motivo. Isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.